Música Olá lindonas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é video look e vocês tem me pedido bastante para poder fazer os looks também em vídeo, né? Eu sempre faço looks, para quem não acompanha o blog na terça, na quinta e no sábado looks e inspirações eu crio os meus looks para vocês se inspirarem para mostrar as composições que eu gosto as tendências que estão em alta e eu vou tentar, gente, uma vez por mês gravar um vídeo desse tema com alguns looks e inspirações e como nós estamos no inverno eu decidi criar, assim como eu fiz do verão fiz do outono quatro looks e inspirações para o inverno mostrando várias tendências mostrando algumas coisas que eu estou adorando usar no momento e que vocês podem se inspirar e adaptar o estilo de cada uma então se você não gostou de uma das peças que eu usei você pode adaptar uma peça que você goste e que combine com o look que você queira montar ok? então eu criei quatro looks bem distintos um do outro criei look com shortinho, com saia, com calça que dá para adaptar todos os estilos e gostos e eu espero muito que vocês gostem porque eu criei com muito carinho e se vocês quiserem conferir todos os looks é só continuar assistindo o vídeo o primeiro look ele tem uma pegada meio que de rock e tem um toque romântico também eu fiz o look todo P&B mas com um toque de cor azul para deixar um charminho a mais e eu usei esse tricô super lindo preto com corações brancos e coloquei o max cola azul coloquei essa bolsinha preta a saia assim no decorinho e para poder complementar e dar o toque de cor a um cogute azul super fofa dá para usar esse look em dias mais fresquinhos mas se tiver muito frio você também tem outra opção eu mantive o mesmo look e coloquei uma meia calça para vocês verem como que fica aqui não faz tanto frio então dá para usar uma meia calça fininha mas dependendo do lugar que vocês morarem tem que colocar uma meia calça bem grossona o segundo look é um look bem despojado bem dia a dia super casual dá para usar ao shopping com as amigas fazer um lanche e dessa vez eu coloquei shortinho com blusinha de frio e meia calça e achei super legal o resultado final eu usei essa camisa xadrez de escocês vermelho e preto complementei com um batom vermelhão também combinando e um shortinho todo destroyed para deixar o look bem despojado amei a calça mais fininha já que aqui não faz tanto frio e complementei com a ankle boot da Melissa super fofa eu fiz outra variação de look para vocês verem como que dá para ficar diferente usando praticamente as mesmas peças então eu fiz um look bem descolado dessa vez troquei o óculos coloquei uma blusinha preta escrito gothic chic para deixar o look super descolado coloquei relógio pulseirinha de spikes e amarrei a camisa xadrez na cintura que está super em alta e tirei a meia calça e deixei somente a Melissa que já é linda por sinal e ficou assim o resultado final um look super despojado e bem dia a dia o terceiro look é um look super casual mas com cara meio de esportivo universitário e eu mantive o look todo preto e branco com uma t-shirt cinza para dar um toquezinho de cor a mais e essa jaquetinha super fofa vocês sempre me perguntam de onde que é e é da Rony ela é linda deixa qualquer look pouco, diferente e dá um ar mais casual esportivo ao look eu coloquei a case étnica e a bolsa preta e branca e nos pés coloquei essa uncle boot super baixinha que é ótima para o dia a dia para resolver as coisas deixa super confortável o look e ficou assim o resultado final o quarto e último look é um tipo de look que eu adoro que é bem assim mais arrumadinho mas ao mesmo tempo é confortável e chique, né gente então eu coloquei olha, sainha com blusinha estampada com uma estampa meio que de galaxy print para dar um toque de cor ao look e ela é super fofa olha coloquei esse casaquinho de couro nude por cima se tiver frio fica ótimo, né super aquece e ele é assim mais compridinho a sainha de cintura alta preta rodadinha e essa maxi clutch verde neon combinando com a estampa da blusa e o reloginho preto com spikes a sandália é uma melissa nude com cinza super combina e conversa com o look né e é esse o resultado final espero muito que vocês tenham gostado dos looks eu vou deixar todas as fotos juntamente com a referência de cada peça cada marca loja certinha lá no blog o link do post com as fotos dos looks vão estar aqui embaixo para vocês conferirem por lá vocês conferem todas as informações relacionadas a cada look ok e também as fotos porque aí dá para vocês verem mais de pertinho os detalhes se vocês gostaram desse vídeo clique em gostei se inscreva aqui no meu canal e comentário não deixe de curtir não deixe de curtir a fanpage do blog é blog palmas o link vai estar aqui para vocês curtirem lá vocês podem acompanhar todas as novidades que estão rolando tanto no canal quanto no blog e ainda conversar comigo online e participar dos vídeos das enquetes e também não deixem de me seguir lá no insta é arroba vai palmas o link também vai estar aqui para vocês conferirem todas as minhas fotinhas do dia a dia então é isso pessoal mil beijinhos e até o próximo vídeo e bye bye